Entrevista no JCTV, o jornalista Paulo Júnior conversa agora com o Dom Eduardo Vieira. Boa noite. Boa noite, Luciana Martins. Boa noite a todas e a todos do JCTV da Rede Vida. É uma semana de preparação muito especial para o Dom Eduardo Vieira, bispo nomeado para Ourinhos e vai tomar posse neste sábado, às três horas da tarde, com missa na Catedral de Ourinhos, cidade no Oeste Paulista. Boa noite para o senhor Dom Eduardo. É um prazer tê-lo conosco aqui no JCTV, edição da noite. Como é que está a sua preparação espiritual? O que o senhor pode contar para a gente de bastidor nessa preparação espiritual há poucos dias de assumir de fato a Diocese de Ourinhos, hein, Dom Eduardo? Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes da TV Feito de Vida, canal da família. Muito obrigado pela participação, pela oportunidade de participar neste momento. A expectativa é muito boa. Estamos aí nos preparando, de fato, para esse momento especial na minha vida, especial também na Diocese de Ourinhos, né? Então, no próximo sábado, aí, temos a posse às 15 horas, né? E a Diocese está na expectativa, e eu também estou nessa expectativa de tomar posse, e encontrar com o clero, encontrar com o povo da Diocese de Ourinhos. Já tivemos aqui na Arquidiocese de São Paulo a despedida, celebrei missa em agradecimento a Deus, lá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e assim, me preparando, então, espiritualmente, agora também, descansando um pouco nesses dias, para, então, tomar posse lá em Ourinhos, né? Então, a expectativa é muito boa de me encontrar com o clero, com o povo da Diocese de Ourinhos. Quando o senhor irá a Ourinhos? Só no dia da posse, ou já nesses próximos dias aí, antes de sábado mesmo, irá a Ourinhos para já se habituar, já se instalar na cúria, enfim, na residência nova? Não, não, amanhã, amanhã, dia 30, né? Eu já me mudo de vez, né? Para Ourinhos, né? Já falei com o Dom Salvador, com o clero lá, amanhã, então, dia 30, eu vou de mudança para a Casa Episcopal em Ourinhos, né? Então, amanhã, já estarei lá, se Deus quiser, e já ir me organizando, me preparando, então, para, no sábado, acolher os bispos, acolher os padres que irão, e todo o povo que vai chegar, então, para essa celebração. Mesmo nesse tempo de pandemia, né? Com uma pequena participação, vamos, então, fazer essa celebração de posse, se Deus quiser. Mesmo antes da posse, no sábado, quinta e sexta, o senhor agendou algo com os padres, alguma reunião, mesmo que seja online, ali, com o Dom Salvador Paruso, o bispo é mérito ou não? Quinta e sexta vai ser de retiro? Não, vai ser, de fato, um momento, assim, de preparação mais próxima, não temos nenhum evento, nenhuma preparação, nenhum encontro prévio, não, né? Eu vou estar aí, lógico, vamos ter algumas conversas com o Dom Salvador, e aí mais uma questão da liturgia, que vamos estar olhando, né, preparando ali o que precisa na questão da liturgia, mas não tem nenhuma reunião prevista, não. A não ser um encontro ou outro, né, com a equipe, talvez com o prefeito, que já pediu, talvez, um encontro, né, para que a gente pudesse conversar um pouquinho antes, mas nenhuma outra reunião prevista, nesse momento, não. Só depois, então, da posse, aí sim, vem as formalidades, né, mas antes da posse, não, nada previsto. E como, nesse momento, o São Pedro pode lhe inspirar, Dom Eduardo Vira? Pois é, hoje, dia 29, celebramos São Pedro e São Paulo, que, solenemente, vamos celebrar no próximo domingo, então, dia 4, né? São Pedro, como nós conhecemos, é uma das colunas da igreja, né, aquele que, de fato, é o fundador da igreja, que está ali, né, no início da evangelização, no início de toda essa caminhada de fé, né, e é aquele que recebeu, né, do Senhor o mandato, né, para conduzir o povo santo de Deus. E ele me inspira, de fato, né, nessa confiança na pessoa de Jesus Cristo, né, na pessoa do Filho de Deus, que entrega a ele, né, o cuidado, que entrega a ele, né, o mandato para conduzir a sua igreja com esperança, com carinho, né, e com muito cuidado, como um pastor zeloso, e indo, então, agora, assumir essa diocese, a diocese de Ourinhos, né, São Pedro me inspira, né, como um pastor zeloso também, que vem para cuidar do seu povo. Então, e dar continuidade a essa missão, né, como lá está Dom Salvador, né, que até então cuidou zelosamente do povo de Deus na diocese de Ourinhos, então, agora, cabe a mim fazer, dar continuidade a esse trabalho. Então, São Pedro também me inspira nesse sentido, de cuidar do povo santo de Deus, que agora me é confiado, né, eu agradeço e peço, assim, né, que ele interceda sempre por mim. Olha, queria agradecer muito a sua participação conosco aqui no JCTV, edição da noite, Dom Eduardo Vieira, Dom Eduardo, que era bispo-australhado de São Paulo, e como ele nos informou, está deixando agora, fisicamente mesmo, a cidade de São Paulo, a arquidocidade de São Paulo, e amanhã partirá a Ourinhos, onde irá desempenhar nova missão, Dom Eduardo Vieira, que toma posse em Ourinhos, como novo bispo de Ourinhos, sucedendo a Dom Salvador Paruso. Neste sábado, às três horas da tarde, com missa na Catedral de Ourinhos, terá a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, presidente da Rede Vida de Televisão, Dom Odilo Pedro Scherer. Nós desejamos a Dom Eduardo Vieira um pastoreio abençoado em Ourinhos, no Oeste Paulista. Luciana Martins.